e aí galera amantes da tecnologia beleza bom eu sou o Lu e o motivo está fazendo esse vídeo aqui hoje é para falar sobre a placa uma interface de áudio um MC404 HD o que eu tenho para falar dessa placa é o seguinte é que ela é uma excelente placa um top equipamento que a Berg lançou assim para ajudar bastante pessoas com uma tecnologia top porém com custo-benefício né para todo mundo tá aí se desfrutando e fazendo suas mini produção né da forma que quer e do jeito que a pessoa quer então o que é que eu vou falar sobre ela o que eu vou falar dela pela experiência que eu tive durante um ano de uso eu vou falar dela sobre isso aqui ó as entradas e as saídas playback e também a saída saída é Out né que é saída Out é saída é saída main né Master o que acontece tem muita gente que tá tendo problema nas entradas pessoa vai lá pega um cabo P10 conecta nas entradas aqui P10 não faz configuração nenhuma e já quer que a placa captura os quatro canais sem ter nenhuma configuração simplesmente com a configuração de fábrica quando essa placa vem ela vem com configuração de fábrica para ser utilizada em estéreo então quando você usa em estéreo com cabo P10 elas apenas funcionam as saídas pelo monitor entendeu é essa é a resposta que eu tô dando para as pessoas que perguntou para mim porquê o monitor de dois canais e aí se você for usar as conexões é estéreo balanceado configurado em mono aí sim você vai vai ter as quatro entrada e as quatro saída no monitor entendeu é essa resposta que eu tô dando para as duas pessoas que perguntou para mim porque que que a entrada com ele conectou quatro instrumentos mas só saía o som no monitor só saiu o som de dois só do um e do três porque porque não tava configurado ela tem que estar configurado em mono em mono só tiver configurado em estéreo vai sair apenas um e três por porque porque é como se fosse duas entradas você conectar em estéreo ela vai funcionar as duas estradas como uma entrada estéreo entendeu essas duas aqui ó vai funcionar como se fosse uma entrada estéreo e essa duas aqui vai funcionar como se fosse a entrada estéreo 2 entendeu quando você vai usar cabo P10 ou até mesmo os outros cabos também mas você não fez a configuração não tem como para você funcionar ela é os quatro canais tem saída correta nos monitores você tem que estar fazendo a configuração é no software né é de modo mono né eu uso o adobe audition é um excelente programa é para fazer edição de áudio captura e usar também as configuração de preset quando vou usar ela como mesa beleza e outra dúvida galera tava perguntando era sobre também as saídas aqui saídas playback que aqui é saída master monitor e aqui é saída playback essas saídas aqui ela não tem volume que aqui ó não tem esse volume igual tem os monitores entendeu entendeu então elas tem saída elas tem volume analógico e aqui na interface mas a saída playback não tem ela só tem volume no software entendeu no software você pode definir para cada saída é um volume cada saída uma equalização e cada saída você usar como entrada eu posso usar aqui tipo duas potência entendeu ligar diretamente não diretamente daqui para a caixa sim para potência aqui eu vou configurar ela para sair eu posso configurar ela para sair para entrar é uma controladora cdj qualquer coisa equipamento de som, equipamento de som entrar aqui no canal 1 e sair no canal foram deteriorados Cano 2 e botão proposto para Talking Magn gone no canal 4 e sair só no canal 4 ou eu posso configurá-la para entrar no canal 1 e sair em todas as entradas ou eu posso configurá-la para entrar no canal 1 e sair apenas no L entrar no canal 1 e sair apenas no definir uma equalização para cada saída eu posso configurar para sair para as altas agudo e médio com configuração para agudo e médio equalização e posso configurar uma equalização para saída só para grave só para batida quem gosta de usar um som com frequências individuais que fica uma qualidade de som bem melhor do que você misturar tudo sem aquela bagunça toda beleza então é isso a dúvida aí que a galera tinha referente a isso e sobre a usb é isso aqui para você usar isso dessa forma que eu tô falando aí como mesa de som como se fosse uma mesa de som é para você tá fazendo aí seu discurso é tem que ser um computador bom creio aí um em 5 né com 4 8 giga de RAM e e com Windows Windows não tem preferência Windows 10 de preferência porque você vai ter o último drive atualizado eu uso um insete com placa de vídeo meu notebook e processador 8gb de RAM e eu sempre uso ele como é para tocar né eu uso de virtual nele e uso também esse adobo audition para fazer a equalização no mesmo notebook eu uso o programa de tocar e o programa para fazer a equalização da saída do do meu som entendeu aqui sai para as potência e aqui entra aqui a controladora microfone que é o que eu uso que da minha controladora com deu problema em dois canais eu fiquei com canal limitado com dois canais limitado apenas para para soltar né para tocar os dois canais para tocar então não consigo ligar microfone nela então eu fui o que fez eu comprar essa plaquinha uma plaquinha para eu estar usando é microfone separado separado da controladora beleza então é isso qualquer dúvida pode perguntar aí no canal que estou disposto a responder tá bom obrigado agradeço aí vai curtindo aí de um like valeu um abração e até a próxima se Deus quiser